Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Depois de muita dúvida se gravava ou não, este vídeo resolvi por gravar. Então hoje eu vou estar mostrando aqui no canal como confeccionar molduras para ser utilizado em certificados e diplomas. Também pode ser usado em fotografias, ok? Bom, como vocês podem ver aqui, o trabalho já está um pouco adiantado, eu tenho as molduras já todas cortadas. Essa moldura vai ter uma altura de 20 milímetros por 17 milímetros de espessuras. Já está aqui com um corte de 45 graus, que é para fazer esse formato aqui, o fechamento dela. Então como ainda tem muitas etapas a ser feitas nessas molduras, eu vou estar mostrando agora para vocês, logo em seguida, o processo de usinagem. Vou estar utilizando aqui uma fresa romana, com esse desenho romano, que vai ser o desenho da frente da moldura. E depois eu vou estar usando, essa fresa tem 25 milímetros de diâmetro. Depois eu vou estar utilizando uma fresa reta, que é para fazer o rebaixo na parte de trás da moldura, ou das molduras, para colocar o vidro certificado e o fundo, né? Preso com as tramelas e em seguida o gancho. Mas depois dessa etapa de usinagem, eu vou fazer a colagem de todas as molduras e em seguida vou passar a seladora e invernizar, para depois usar os elementos que eu falei agora há pouco, para finalizar todo esse trabalho que eu vou estar aqui mostrando para vocês. Então, como eu sempre digo, ofereço ou dedico este vídeo às pessoas que estão aprendendo essa arte da marcenaria. Peço a você que chegou agora no canal, que você se inscreva, se realmente gostar desse conteúdo e dos demais conteúdos que aqui estão. Não se inscreva apenas para fazer números, isso não é legal. Peço a você que já é inscrito também, não se esqueça de ativar lá o sininho de notificações, que mostra quando chega conteúdos novos aqui no canal, marcenaria, artesanatos, por que não, outros conteúdos. Então eu vou para a parte de usinagem, peço que você acompanhe e a gente nos vê lá no final deste vídeo com todo o trabalho finalizado. Beleza? Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 be Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa eu focar aqui. Pronto, foi essa aqui. Fez o canto da moldura, esse desenho. E agora eu vou aplicar a seladora em todas elas. Para depois vir com verniz e finalizar essa parte de pintura. Beleza? Se inscreva no canal. 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 A primeira é uma tramela plástica utilizada para sustentar o fundo da moldura. E a segunda é um gancho triangular ou um suporte triangular usado na moldura para sustentá-la na parede. Então, para quem não conhece, está conhecendo agora. O resultado das molduras ficaram dessa maneira. Os certificados já estão todos em cada moldura, né? Nesse dia, né? Nesse dia, eu entreguei ao cliente as moldura, né? No semblante dele, né? Então, um abraço a todos, fica com Deus e nos vemos nos próximos conteúdos.